Como fazer uma skin de graça aqui no Roblox Isso mesmo galera, eu quero ensinar mais uma vez vocês a fazerem uma skin completamente de graça aqui no Roblox E lembrando, é uma skin muito bonita e cara, você não vai gastar nenhum real, cara Você não precisa de Robux, você não precisa de nada, beleza? Mas antes quero fazer o desafio dos 3 segundinhos com vocês Que desafio é esse, GD? Bom, vocês tem 3 segundos pra se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber todos os vídeos do GD E deixar o like Lembrando galera, que se você conseguir fazer isso em 3 segundinhos Você vai comentar, eu consegui Que automaticamente você vai participar de sorteios de Robux aqui no canal do GD, beleza? Então, bora pra gotagem e boa sorte a todos 1, 2, 3 Se você conseguir o desafio dos 3 segundinhos, comentar, eu consegui E automaticamente você já vai estar participando de um sorteio de 100 Robux Nesse vídeo aqui, beleza? Então, comenta, eu consegui aí pra mim saber quem quer participar desse sorteio de Robux, beleza? Mas é isso galera Bom, vocês sabem que a maioria das skins que a gente tem aqui no Roblox Infelizmente são pagas Mas galera, eu descobri né Que tem alguns itens completamente de graça E são itens muito lindos Que você pode sim fazer uma skin completamente de graça Eu como sou muito legal, quero mostrar essas skins pra vocês Então, partiu mostrar como a gente vai fazer essa skin Pra gente ficar lindo aqui no Roblox, beleza? Então, bora lá Já estamos no nosso inventário lindo e maravilhoso aqui galera E pra gente fazer a nossa skin, a gente vai ter que começar entrando na loja do Avatar né Clicamos aqui na loja do Avatar A gente simplesmente vai ver todas as roupas que estão sendo lançadas Ou que já lançaram aqui dentro do Roblox Mas infelizmente tudo tá muito caro né Mas como vocês podem ver aqui embaixo A gente já tem uma plataforma Cara, a gente tem muitas roupas completamente de graça E dessa vez eu quero montar uma skin muito bonita Aqui junto com vocês, beleza? Mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês Bom, vou dando uma olhada aqui na loja E a gente pode ver que a gente tem alguns itens Que já estão prontos como essa skin aqui do Oliver Aqui como vocês podem ver Essa skin já é uma skin pronta Já ela tá preparada pra gente pegar e usar E ela tá de graça Inclusive eu já tenho esse item na minha conta Então você pode resgatar a skin do Over Do Over não Do Oliver A gente também tem uma skin do Danny completamente de graça Cara, aqui como vocês podem ver Se a gente clicar em obter Automaticamente a gente vai ganhar essa skin A gente vai ganhar até a roupa completamente de graça Então é uma skin muito bonita Mas caso você não queira uma skin nesse formato Que é um formato realista A gente tem uma skin de graça do Kennedy É o Kennedy, sei lá se é Kennedy ou Kennedy A gente ganha skin também, galera Não tá carregando, por quê? Aqui ó, a gente ganha essa skin feita, beleza? A gente ganha a roupinha dele O cabelo dele A face dele Então são skin pré-prontas Que a gente pode ganhar completamente de graça Aqui no Roblox Aqui a gente tem a skin da Do Kazei Será que é a Zing fala? Kazei? Não tenho certeza Mas também a gente ganha a roupa dele Completamente de graça, galera Olha a roupa que a gente pode ganhar de graça Meu Deus do céu Agora pra você que é menina A gente pode ganhar a Serena E essa aqui ó A gente ganha simplesmente Os itens inclusos A camiseta dela A calça dela O cabelo dela que vem com uma touca O cachecol E cara Você pode misturar tudo isso Então você pode criar uma skin Sua, beleza? Você pode criar uma skin do jeito que você quiser Então é uma skin muito top Mas caso você já tenha uma skin E queira só as roupas Eu vou fazer o seguinte A gente vai voltar na loja do Avatar Assim que a gente voltar na loja do Avatar, galera A gente desce A gente vai fazer assim ó Eu vou entrar aqui em destaques E vou fazer assim ó Pera aí, pera aí Em destaques não Eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar em alguma roupa Que esteja grátis aqui Que eu ache bonita Bom Eu achei essa jaqueta de couro aqui ó Pera aí Eu gostei dessa jaqueta de couro Aqui, galera Gostei dessa jaqueta jeans E cara Ela tá de graça, beleza? Então É uma jaqueta 3D Que eu já tenho na minha conta Então a primeira parte da roupa Eu já peguei Que é a jaqueta Uma jaqueta jeans Desbotado leve, beleza? Assim que eu pegar essa jaqueta Agora a gente precisa de uma calça, beleza? Então eu vou procurar uma calça Que esteja de graça Aqui na loja do Avatar do Roblox E pra achar não é muito difícil Beleza, galera? Basta você entrar na loja do Avatar E ir descendo Até você achar os itens Que estão Completamente de graça Ó Aqui eu achei uma calça Aqui ó O suéter Casual Mas eu não acho Que vai combinar Com a minha jaqueta Então eu vou pegar Essa calça De motocicleta Marrom Cara Gostei dessa calça Aqui ó Ela parece uma calça jeans Gostei ó Como vocês podem ver Aí na tela Tá meio cortado Mas vocês conseguem ver Que é uma calça Bem legal Eu vou obter também Obti Completamente de graça Agora Você possui Esse item na conta Já tem o item Completamente de graça Na minha conta E agora galera Eu quero um chapéu Que esteja de graça Ó Um chapéu Mas antes Eu encontrei Um sapato Bem bonitinho Não Na verdade Eu prefiro Esse aqui E cara Eu também já tenho Vou pegar esse tênis Aqui ó Do Roblox Cinza E agora Eu preciso De uma touca Ou algum boné Pra gente Completar Nossa skin Cara Já achei Chapéu De graça E cara Eu também já possuo Esse item na conta E como vocês podem ver Galera Todos esses itens Foram de graça Beleza A gente também teria Essa touca Que eu não tenho ainda Eu vou obter Ela completamente de graça E é uma touca É escrito Royal Blood Então é uma touca Bem irada mesmo Cara Eu vou montar a misquinha agora E a gente Vai ver Como ela vai ficar Né Deixa eu entrar aqui No meu avatar Pera aí Vou entrar no meu avatar Aqui Belezinha Entrei no meu avatar Agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou colocar Todas as roupas Que eu peguei Aquela hora Vou botar Essa jaqueta jeans Desbotada Vou colocar Essas calças De motocicleta E cara Vou botar O boné Ou a touca Deixa eu ver Acho que eu vou colocar A touca Será que a gente Já tá pronto Pera aí Deixa eu tirar Essas outras roupas Aqui Porque senão Fica meio que bugado Né Pera aí Cadê minha outra camiseta Aqui cara A gente fez Nossa skin De graça Cara A gente ficou A gente ficou Até descalço Então eu acho Que eu vou ter Que botar O O O tênis Né Deixa eu trocar Essa touca Eu vou trocar Essa touca Vou botar Um boné Cadê o boné Que a gente pegou De graça Aqui ó Pegamos esse boné De graça E cadê a parte Dos tênis Ué Os tênis Fica onde Aqui ó Sapatos Pera aí Vou botar Esse tênis branco Aqui Que também É de graça Pera aí Deixa eu ver Como é que a gente Vai ficar Pera aí Pera aí Ué A gente só pegou Um lado Do tênis É melhor a gente Ficar descalço Então Galera A gente simplesmente Fez nossa skin Completamente de graça Aqui como vocês Podem ver A gente tá Com uma jaqueta jeans Bem bonitinha Essa calça E a gente tá descalço Porque a gente só pegou Um lado do tênis Mas Isso que importa Né galera A gente já fez Nossa skin Completamente de graça Eu espero também Que você siga Todos os passos a passos Que o GD falou Aqui pra vocês E você fazendo Todo o passo a passo Você vai ter Uma skin Completamente de graça Na sua conta E cara Não é uma skin Feia Beleza É uma skin Bonitinha Que você pode fazer Completamente de graça E eu recomendo demais Vocês fazerem Né Mas é isso galera Comenta aí o que você achou Se inscreva no canal Caso não seja inscrito Deixe like no vídeo Caso eu tenha te ajudado De alguma forma E é isso Até os próximos vídeos Um beijo Um cheiro E uma massa do GD Fui E uma massa do GD Um beijo E 12 Deixe.... Tchau.